Imagine por um segundo um mundo sem computadores Ah, não consigo, é assustador demais Ainda bem que nós vivemos na era digital, né? E mesmo ensinando uma coisinha aqui e outra ali sobre computadores para o seu avô, tem sempre alguma coisa nova que você pode aprender Ei, se você acha que já sabe tudo, que tal encarar isso como um desafio? Quantas destas coisas você já sabia? Começando pelo 16, limpe sua caixa de entrada com mais rapidez Sua caixa de entrada geralmente fica repleta de e-mails, de lojas e marcas diferentes tentando lhe oferecer coisas Bem, a maioria de nós faz aquela cara de tédio e deleta a mensagem antes mesmo de abri-la Ou se você for como eu, vai simplesmente deixar elas se acumularem lá, bagunçando sua caixa de entrada Bem, essa dica pode lhe ajudar nesse caso, pois aqui está um jeito de parar de recebê-las de uma vez por todas É só digitar Cancelar Inscrição na caixa de pesquisa do seu e-mail e todas as mensagens de spam aparecerão Depois é só deletar todas com um clique Mas ei, não esqueça de cancelar as inscrições antes de deletá-las 15. Faça seu computador inicializar mais rápido Seu computador está demorando demais para ligar Provavelmente é porque você tem muitos programas iniciando junto ao sistema operacional É super fácil desabilitá-los E assim que fizer isso, seu computador vai ligar muito mais rápido Se você usa Windows, pressione Ctrl mais Shift mais Esc Para abrir o gerenciador de tarefas Depois, vá até a tabela e escolha quais programas você quer que iniciem junto ao sistema No Mac, vá até Preferências do sistema Clique em Usuários e Grupos e selecione seu usuário Depois, clique no menu Itens de Início Lá, você pode remover ou ocultar os programas que iniciam junto assim que o computador liga Mas antes de desativar todos os programas Pesquise primeiro, pois alguns processos podem ser necessários Para que alguns programas que você instalou funcionem 14. Minimize todas as janelas Às vezes, quando você está trabalhando em um projeto importante Sua tela fica cheia de janelas abertas Bem, se você precisa dar uma olhadinha na sua área de trabalho E quer minimizar todas essas janelas de uma vez só Basta apertar a tecla Windows mais D Vá em frente Experimente Deu certo? Que bom Confesse, foi muito mais rápido que clicar nos botões de minimizar de cada janela, né? A tecla Windows mais M faz a mesma coisa E não se preocupem, usuários de Mac Eu não esqueci de vocês É só pressionar Command mais Option mais H mais M Que todas as janelas vão minimizar 13. Navegar pelas janelas abertas Ok, talvez você não precise minimizar todas as janelas Mas queira navegar entre elas com mais rapidez Pressione Alt mais Tab Para acessar todas as janelas que estão abertas Se você precisar voltar para trás, aperte Alt mais Shift mais Tab Isso torna o processo de alternar janelas mais rápido e menos cansativo No Mac, o atalho é Command mais Tab 12. Feche o programa atual Pressione Alt mais F4 Para fechar o programa que está aberto Peraí, não faça isso agora Senão você vai perder as outras dicas que tenho para você Uff, essa foi por pouco Mas falando sério Não experimente esse atalho A não ser que realmente queira fechar o que está fazendo agora Se você estiver usando o Mac Existem duas opções Command mais W Para fechar a janela do primeiro plano ou Alt mais Command mais W Caso queira fechar todas as janelas que estão abertas Isso, agora você não precisa mais clicar em um monte de X 11. Delete palavra por palavra Se você estiver revisando um texto longo Pode levar um bom tempo para terminar o trabalho Pois a tecla Backspace deleta letra por letra Não palavras inteiras Bem, aqui está um jeito de deletar palavra por palavra Pressione Ctrl e Backspace Se estiver usando o Windows No caso do Mac Será Command mais Backspace Agora vamos aprender outras coisas legais Que você pode fazer enquanto navega pela internet 10. Salve uma página da internet como PDF Se você precisar de uma cópia em PDF Se você precisar de uma cópia em PDF daquele site super legal Que está visitando É só pressionar Ctrl mais P Depois, selecione salvar como PDF No Mac, a dupla Command mais P Vai abrir um menu onde você pode clicar em salvar como PDF Agora sim, você pode salvar todos aqueles memes de gatinhos no seu computador E olhar para eles sempre que precisar de uma boa risada 9. Use a lupa do navegador Quando está navegando pela web Você pode se deparar com páginas cujas letras são tão minúsculas Que fica difícil de ler Ou talvez isso aconteça só comigo Acho que eu estou ficando velho mesmo De qualquer forma, Ctrl e o sinal de mais vai aumentar tudo na sua tela E se quiser diminuir o zoom Basta apertar o Ctrl e a tecla de menos Use Command no lugar de Ctrl se você estiver usando o Mac 8. Role a página sem usar o mouse Se você está cansado de arrastar o cursor para baixo enquanto lê alguma página na internet É só pressionar a barra de espaço Assim, você poderá rolar a página para baixo com maior rapidez E se precisar voltar ao topo É só apertar Shift mais barra de espaço Quem precisa de mouse, né? Sinto muito, amiguinho 7. Atalhos de teclado para o YouTube Se você achou que usar a barra de espaço para pausar um vídeo do YouTube era legal Exceto quando o foco é em outro lugar e não funciona Tente apertar a tecla K para pausar Funcionou? Claro que sim! Agora experimente a tecla J ou L para avançar ou retroceder em 10 segundos Pressione a tecla M para deixar o vídeo mudo Ei, espera aí! Não corta a minha fala! Pronto? Ok, vamos continuar 6. Procurar por duas coisas ao mesmo tempo Este truque vai fazer com que você ganhe tempo Principalmente se visita os mesmos sites com frequência Então se você está desesperado para encontrar alguma informação online Mas não quer abrir abas separadas para cada palavra-chave É só digitar as duas com um OR escrito entre elas Por exemplo, digite dicionário OR traduzir na barra de pesquisa do Google Só não esqueça de digitar a palavra OR com letras maiúsculas 5. Ouça músicas ou veja vídeos pelo Chrome Então você quer ouvir um pouco de música ou assistir aquele vídeo que salvou em seu computador Mas não pode fazer isso, pois, por exemplo, não conseguiu encontrar o programa certo para abrir os arquivos Ou seu computador é novo e você ainda não instalou esses players Tudo o que você precisa fazer é abrir o Chrome, arrastar os arquivos diretamente para a janela do navegador e aproveitar Arquivos MP3 ou de vídeo vão começar a tocar imediatamente 4. Recupere uma aba fechada Se você está muito ocupado pesquisando alguma informação online e, sem querer, acaba fechando uma dessas abas importantes Não entre em pânico! Todos nós já passamos por isso E aqui está um jeito fácil de recuperar sua página Pressione CTRL mais SHIFT mais T Se estiver usando um Mac, o atalho é CMD mais SHIFT mais T 3. Mude o estilo da fonte em qualquer lugar Qualquer pessoa que estiver familiarizada com o Word Provavelmente sabe que CTRL mais I transforma o texto selecionado em itálico Mas você também pode usar esse truque em outros programas Desde que seja um lugar que permita a edição de texto, vai funcionar Para fazer isso, selecione a palavra ou frase que você quer colocar em itálico e pressione CTRL mais I Como acontece na maioria dos casos, os usuários de Mac vão precisar pressionar CMD mais I em vez do CTRL para mudar para o itálico 2. Encontre qualquer livro específico mais rápido Hoje em dia, o Google se tornou a biblioteca gigante de todo o mundo Se você tiver algum problema para encontrar um lugar para baixar o livro que precisa, é só experimentar a seguinte dica Abra a pesquisa avançada e selecione o formato de arquivo desejado PDF, DOC, RTF ou DJVU Dependendo do programa que você usa para ler 1. Use o Google Tradutor como proxy para acessar sites Sim, é isso mesmo! Se você quiser acessar algum site, mas não se sente seguro para compartilhar sem endereço de IP É só acessar o Google Tradutor, escolher qualquer outro idioma que não seja o português E digitar na janela da esquerda o endereço de URL que você está querendo acessar Feito isso, clique no link que aparecer na tradução na janela da direita Tá se sentindo um hacker profissional, né? Você conhece outros truques de computador? Compartilhar é cuidar! Então conte para todos nós nos comentários aí embaixo Não se esqueça de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se Para juntar-se a nós no lado incrível da vida! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho